Vamos agora de Três Lagoas, vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque motorista, né, acaba preso com arma de fogo, cocaína, tudo isso na BR-158. O autor estava esperando socorro, porque aí após os pneus furarem, quem tem as informações é ele, o Alex Santos. E no final de semana, um homem de 41 anos foi preso em flagrante portando droga e também uma arma de fogo na rodovia BR-158 aqui em Paranaíba. Ele estava dormindo no veículo que estava com os pneus furados. A prisão aconteceu no último sábado. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal percebeu um veículo renoçandeiro parado na estrada e o motorista deitado. Ele alegou que estava esperando socorro mecânico, já que os pneus do veículo tinham furado. Os agentes pediram a documentação dele, quando perceberam também que o homem estava tentando esconder algum objeto e pediram para que ele afastasse do veículo. Assim então, os policiais localizaram um revólver calibre .22 miliciado, além também de papelotes de cocaína. Com isso, o suspeito então acabou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e também por portar drogas para consumo pessoal. O caso foi registrado na primeira delegacia de Paranaíba. 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 Obrigado.